Vamos, enquanto o pessoal vai dando like, nós vamos ver sobre... Acho que o meu áudio está repetindo, Diego. Se o senhor puder fechar aí alguma coisa. Boa, obrigado. Ontem teve ensaio da Madonna em Copacabana. Ela estava usando uma máscara, né? Um negócio meio... Me lembrou aquele... Piler Creator. MC Daniel, que imita o Piler Creator. E, porra, teve simplesmente essa imagem histórica de Pablo Vittar segurando Madonna no colo. E, cara, o tanto que eu achei maravilhoso isso. O vídeo é muito bom. É tudo espetacular, pô. Esse show de amanhã vai ser uma balbúrdia. Vai ser um negócio realmente que eu estou quase comprando o leque, Lucas Pazinho. Venha, venha. Venha que está aqui, ó. Tem para você ainda. Eu estava em Copacabana ontem à noite, né? Treinando o meu beat tênis. Muito próximo aí do lugar do show. E, assim, é impressionante. Eu nunca vi, desde que eu moro no Rio de Janeiro, Copacabana desse jeito. Assim, era uma festa maior do que o Réveillon, maior do que o Carnaval. As pessoas estavam todas na rua, o calçadão lotado. Todo mundo na expectativa desse ensaio, que já tinha saído aí em alguns, né? Os jornais que ela ia ensaiar, que ela poderia ensaiar ontem à noite. E aí, aconteceu esse ensaio. Primeiro surgiu a Pabllo Vittar com os dançarinos, os filhos de Madonna. E aí, de repente, chegou a Madonna aí com essa máscara e fazendo todo o ensaio. Ela trocou de roupa. Ela estava com uma roupa mais pesada antes. Depois, acho que ela tirou e estava com uma roupa mais fresca. E aí, veio o momento que todo mundo já ficou enlouquecido, que foi esse. Quando ela ensaiou o número com a Pabllo Vittar, né? E aí, eu vou te contar uma coisa aqui, Chico Barman. A gente estava achando que a Pabllo Vittar ia entrar no show em um outro momento. Que é um momento ali que a Madonna costuma chamar celebridades na turnê para dar notas ali para coreografias de Volpe, né? A gente achou que a Pabllo poderia entrar nesse momento. Mas não. Ela vai entrar num momento especial feito para o show aqui no Brasil. que é quando a Madonna canta music. E aí, vai entrar aí um samba, vai misturar com o samba. E a Pabllo entra dançando. Então, a Pabllo Vittar vai entrar aí num momento exclusivo do show aqui no Brasil. Momento que foi feito aí para encaixar a Pabllo mesmo. Moral. Vai cantar, será? Ou é performance? Não, acho que cantar... Não, acho que ela só entra fazendo um carão, um samba, uma dança. Eu vou dar uma dona no colo. Isso, aí, como a gente viu, a Madonna dá um upa-lelê no colo de Pabllo Vittar. Né? Acho que é assim que encerra um upa-lelê com a Pabllo. Cara, eu vi a galera no Twitter falando, porra, a cara de vitória da Pabllo Vittar, né? Do quanto que ela já deve ter ouvido em vários momentos da vida e tal, e de ter pensado. Até como alguém escreveu assim, como apoio, como suporte, né? Do quanto que a Madonna é importante para a comunidade e tal. E a expressão dela meio que resumia todo mundo nesse tweet que eu, infelizmente, esqueci o autor. Mas que acho que tem muito isso, assim, né? Resgataram também o tweet da Pabllo de 2012. Ela falando da Madonna. É muito legal quando essas coisas acontecem. É. Fica, né? Muito bacana. Não, a arte da Pabllo é muito inspirada em tudo que a Madonna fez, tudo que a Madonna criou, né? E a Pabllo já falou várias vezes do bullying que ela sofria quando era adolescente. Já fez música sobre isso, já contou sobre isso. E aí, assim, realmente foi emocionante ver o sorriso da Pabllo no ensaio ali. Quando ela percebeu, tipo, agora todo mundo sabe. Agora eu posso contar para todo mundo que eu estou aqui mesmo no palco. E a Madonna abraçava ela. Tinha umas fotos da Madonna abraçando, agradecendo. Então, assim, tinha um carinho ali que a gente conseguiu ver no ensaio, nos vídeos que saíram aí nas redes do ensaio. Além desse upa-lelê aí, que mostraram que elas estão numa intimidade legal. Que realmente estava uma coisa feliz ali. Então, é uma vitória da Pabllo, é uma vitória da música, é uma vitória da comunidade LGBT. Então, é muito legal. Muito legal mesmo. Muito legal mesmo, assim. Muito legal mesmo. Ô, Pazinho, mas nem tudo são flores. Eu vou ter que reclamar de um negócio aqui. Eu não achei legal esse vazamento das imagens. Achei amador da parte da produção. Ensaiar isso na frente de todo mundo. Ou permitir que as pessoas em Copacabana estivessem com o celular nessa hora da noite. Nem costuma ser muito recomendável. Mas, assim, ô Lucas Pazinho, numa boa, isso tudo que a gente viu é spoiler. Spoiler. Isso estragou, arruinou a experiência que teria sido o vetor dessa cena com a devida essência. Sem a máscara, ao vivo, em Full HD, 4 HD, sei lá o quê, 4K na Globo. Tá me entendendo? Eu acho que foi amadorismo. Foi uma falta de responsabilidade. Eu acho, assim, ô, pô, 60 milhões pra isso? Pra vazar o show inteiro um dia, dois dias antes? O que a gente vai falar no domingo? Já vi uma Pabllo? Ah, tá no colo. Ah, já vi. Ah, porra, beleza. Me liga na quinta. Já vi. Então, eu acho que faltou um pouco de profissionalismo da parte da produção da Madonna e do show. 60 milhões. 60 milhões, ô Lucas Pazinho. Pelo amor de Deus. Não dava pra ter ensaiado no Pérgula, porra? Posso falar agora? Posso falar? Eu acho o senhor um amargurado. Amargurado. Você não tem noção do que o Rio de Janeiro está vivendo a Madonna. A gente merecia esse spoiler, entendeu? A gente merecia. Já tá todo mundo em festa. Você acha que eu tô aqui trabalhando? Ou feliz? Não, eu queria estar lá, na porta do Copacabana Palace, vivendo a Madonna. Então, assim, a gente merece. Aqui, ó. Aqui, ó. A gente merece, merece esse spoiler. Merece esse spoiler de Madonna. Que venham muitos, ó. Trá, trá, trá pra vocês, Chico Barney. Eu adorei. Fez certo, ó. Pronto, foi o formou que acertou. Vamos fazer um gif disso aí depois. Porque eu tava com raiva. Quando eu fico com raiva, eu sinto que... Vocês são muito... Vocês não perdem um momento. É isso. Então, eu adorei. Acho que a gente viu um spoiler aí que não estraga em nada o momento do show. A gente nem sabe como vai acontecer o figurino, as luzes, o cenário. Vai tudo dar a dimensão que a gente vai ver aí no show, que acontece amanhã. E que o Chico Barney, muito amargurado, tá reclamando. Olha aí, ó. Recuperaram a imagem aí. Mas o Pazinho... E outra coisa também que eu queria reclamar é assim, ó. Que ideia é essa de ir pra praia de máscara? Ela tava querendo não ser reconhecida? Alguém ia achar que era o quê? Era a Dua Lipa? Entendeu? O que que era? Ela tava disfarçada? Era pra ninguém saber que era ela? Eu não entendi essa história de máscara. Duas horas da manhã, mulher de máscara no Copacabana ou o Lucas Pazinho? Então, eu vi alguns comentários... O governo não faz nada. Eu vi alguns comentários meio tristes até sobre isso. Parece que ela foi de máscara, porque as pessoas criticam muito a aparência dela quando ela tá sem maquiagem. Jura? E aí, como ela sabia que, né? Iam filmar, ia vazar, ia ser foto e tudo. E pesam muito com a idade do... Com a coisa do etarismo em cima da Madonna. Que absurdo. Daí ela tem que usar máscara por isso? A Madonna? Aí pra... Aí ela foi com a máscara. Dizem que foi por isso que ela foi com a máscara aí. Pra evitar, pra fugir dessas críticas aí, desse etarismo em cima dela. Porque a Pabllo parecia estar ou sem maquiagem ou com pouca maquiagem ali, né? Uma pouca maquiagem. Mas a Madonna acabou optando por máscara. Dizem que é por conta disso. Que coisa triste. E não era duas da manhã, não. Começou sete da noite o ensaio. Ah, era sete da manhã. Eu vi as duas da manhã só. Desculpa. Bom, e se é por isso mesmo, lamentável, né? Esse pessoal aí tem... Vão tudo se ferrar, né? Pelo amor de Deus, pô. Falar mal de... Pô, etarismo, essas coisas todas, nada a ver. Pelo amor de Deus. Ô, Pazin, é o seguinte. Enquanto o pessoal vai deixando like... Enquanto o pessoal... O pessoal podia mandar like. Podia mandar superchat também. Seria de bom tom. Eu acho que seria de bom tom mandar superchat. Seria de bom tom mandar suas opiniões. Tá legal? E vamos aqui, ó. Agora o que que nós temos? Tá. Ah, a Anitta. O senhor falou da Anitta já? Não, o senhor não contou. Não, vamos falar. Que dizem que a Anitta vai participar deste evento canônico em Copacabana. Vai. Vai. A própria já confirmou, né? Ela participou aí de um evento nos Estados Unidos ontem. E aí ela deu uma entrevista lá em inglês. Que eu traduzi aí no Google Tradutor. E ela falava que ela não ia perder o show da Madonna. Ela tava confirmando a presença. Só que eu tenho um ponto aí, Chico. De bastidor. Que tá pouco se comentando, tá? A Anitta falou na entrevista que ela nunca ia perder o show da Madonna, que a Madonna no Brasil, que o Brasil tá vivendo isso. E pipipipi, popopo, lindo, lindo. Parecia que ela tinha falado sim pra Madonna no primeiro segundo de ligação que ela foi chamada pra participar. Mas não. A Anitta chegou a dizer não pra Madonna. Ela disse não pra Madonna. É, menino. Ela disse não pra Madonna porque ela tinha uma agenda aí que impossibilitava que ela estivesse aqui no Brasil pro show, né? Então, até dizem que a participação da Anitta seria maior. O convite da Madonna era pra uma participação da Anitta maior do que vai acontecer. Mas ela disse não, depois disse sim, aí depois disse talvez, aí depois disse vou ver. E aí sobrou pra Anitta aí uma participação menor, já que ela não vai ter tempo de ensaiar com a Madonna. Ela ainda nem chegou, acho que no Brasil chega hoje. E aí, então, assim, a Anitta tá dizendo lindo nas entrevistas que, claro, nunca diria não. No primeiro segundo eu disse sim pra Madonna, mas não. Ela iria no Met Gala, né, nos Estados Unidos, que era na próxima segunda-feira. Já tava com um vestido definido, né? E aí cancelou o Met Gala, cancelou o vestido, não vai. Ela falou isso na entrevista. Oi. O Met Gala é aquela festa da roupa esquisita lá dos americanos, né? É, é uma boa definição, né? Uma boa definição. Mas a Anitta, ela consegue... O Met Gala é importante pra Anitta porque são poucas as pessoas que são realmente convidadas pra esse bairro, né? É uma lista muito pequena e a Anitta representa a América Latina aí. Porque, né, é importante pra ela estar nesse bairro. E por isso ela também ficou meio balançada do que ela ia fazer e acabou dizendo não pro Met Gala pra vir pro show da Madonna. Mas vai fazer uma participação bem rápida, né? Ela tem outros compromissos aí. Eu até apurei que é um compromisso secretos aí em relação ao álbum, a essa divulgação que ela tá fazendo aí do novo álbum dela. Só que ela conseguiu, né, depois mudar a agenda dela toda pra participar do show da Madonna. Mas ela disse não. Ela disse que não ia conseguir. E aí foram conversando e ajeitando. A Anitta, eu até vi hoje no Jornal Extra que ela alugou, né, e eu apurei, é realmente isso. Ela alugou um jatinho internacional aí pra fazer essa viagem, pra conseguir chegar no Brasil pro show. E assim, mudou toda a logística. A Anitta resolveu fazer uma bagunça ali na equipe dela, na agenda dela, em tudo, pra conseguir fazer uma participação que vai ser, pelo que eu soube, bem rápida no show da Madonna. Mas é isso, é o show da Madonna, né, que bom. Acho que a Anitta fez a escolha certa, né, tá no país dela, tá na cidade dela, né, num grande palco em Copacabana. A Anitta tinha que estar presente. Mas não foi o sim tão bonitinho que ela conta aí, não. Esses bastidores foram difíceis. A equipe dela teve que fazer aí um circo todo, mudar toda a logística pra Anitta conseguir estar no Rio de Janeiro e conseguir fazer essa apresentação com a Madonna, que, como eu disse, era pra ser muito maior, era pra ter um espaço maior. A Madonna estava disposta a colocar a Anitta numa participação maior aí, e aí acabou sendo reduzida pela falta de agenda da Anitta. Olha só, poderosa a Anitta, hein? Incrível. Poderosa. E elas têm uma música juntas, não tem? Ah, é boa a música. Elas têm. É, tava todo mundo nessa expectativa, né, que elas cantassem juntos. Mas aí, a Anitta, sem tempo de ensaiar, acho que não vai rolar, né? Até onde eu soube, não está previsto que a Anitta vai cantar. Vai ser ali uma participação rápida. Eu acho que é, inclusive, pelo que eu soube, na música Vogue, que é o famoso entra e dá umas notas ali, é bem rapidinho. Já teve o Rick Martin participando em outro show. A Anitta vai entrar nesse lugar aí de... É, vai marcar presença ali, o que é muito importante. Eu não tô tirando o mérito da Anitta, não. É muito importante ela estar ali também com a Madonna, ter sido convidada. Mas vai ser menor, porque a Anitta não conseguia encaixar aí na agenda dela. E não dava pra... Eu lembro que no Carnaval, a Patrícia Poeta, ela foi madrinha do Gueri Gueri aqui em São Paulo, pegou um avião e chegou no baile da Vogue, na mesma noite. Não dava pra Anitta organizar do mesmo jeito? Vai lá, faz o Vogue e viaja pro Met Gala? É, até acho que dá. Mas aí, acho que esses compromissos, os secretos, que é o que a gente não sabe, impossibilitaram aí que ela fizesse. Porque assim, o show é no sábado, né? A pessoa pega um chatinho, vem pro show no sábado, o baile é na segunda. Então, dava tempo, né? Até de... O baile é na segunda? É na segunda. E ela cancelou. Má vontade, você acha, Chico Bairro? O que que é? Ela não pode perder o Fantástico? Ela vai estar no Domingão? Descobriremos, né? Em algum momento descobriremos. Tá bom, então, parabéns aí pra Anitta, que vai estar no show da Madonna. Foi convidado. Acho que tem algumas coisas que só ser convidado já é legal também, né? Met Gala, ano que vem ela vai no Met Gala, né? Acho que tá tudo certo também. Esse baile aí tem todo ano. E ela já foi. Ela já foi. A Madonna no Rio é uma vez a cada geração, porra. É uma vez a cada porra. Então, tá certo, Anitta. Parabéns pra Anitta e parabéns pra Madonna e parabéns pro Met Gala. Vamos ver aqui, ó, o que mais que a gente tem pra falar. O show começa amanhã, mas acho que amanhã é às 15h para as 10h na Globo, né? Acho que começa um pouco antes o show. O show tem essa informação? Não, tá previsto pra começar nesse mesmo horário. 21h e... 15h para as 10h, né? Isso. Antes vai ter uma abertura do Diplo, que acho que não vai ser transmitida pela Globo. Aí tá previsto pra 7h30, o Diplo. E aí depois, ao vivo, a Madonna... E a gente vai ver se vai começar 15h para as 10h mesmo, porque a Madonna é famosa por atrasar, né? A Madonna tem até processos aí por atraso e tudo. Então, assim, tô curioso. Eu acho que o grande desafio da Madonna nesse show vai ser a pontualidade. Entregar aí o show das 21h45 às 23h45, que é o horário que a Globo reservou ali na grade deles. A Madonna que não atrase, porque depois do show tem o Davi no Altas Horas, com o Decolem. Tá bom, Madonna? Pode prejudicar o Davi. Pode prejudicar. Pode prejudicar a gente aqui. Mas é só atravessar a rua também, né? Ela não tem desculpa. Ah, não, eu fiquei presa no trânsito. Não dá, né? E tem uma... Construir uma passarela para ela atravessar a rua. Ela não precisa nem olhar para o doelado. Não é nem atravessar. Exato. Tá bom. Beleza. Perfeito. Vai ter duas horas de transmissão. Vai ser exibido pela Globo, pela Globoplay, Multishow, GNT, né? Todos os canais da Globo vão estar passando. E às 19h, como o Pazinha adiantou, os DJs aquecem o público. E às 20h, o norte-americano Diplo. Esse Diplo é Feren. Ele tem umas músicas com a Anitta e com a própria Pabllo Vittar. Ele que postou uma vez o Neymar More Iconic Duo. O cara é bom. O cara é bom. Tá bom. Tá bom. Tá legal. Então, parabéns aí para todo mundo. Estamos de olho, hein? Estamos de olho. A maior cobertura da história do show da Madonna. Você acompanha aqui em Splash. É um negócio extraordinário. E nós vamos falar agora do que...